Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do 5º andar, e hoje vou mostrar essa casa na Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala. Aqui nós temos o corredor de acesso aos quartos e ao banheiro. Aqui nós temos o banheiro social. Seguindo, então, quarto número 1. Quarto número 2. Quarto número 3 sendo uma suíte. Aqui o banheiro da suíte. E agora vamos em direção à cozinha. Então, aqui nós temos a cozinha. E aqui o quintal com o espaço da churrasqueira. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do 5º andar.